e aí galerinha beleza quem vos fala champs gamer na área certo então rapaziada vamos aqui fazer um uma nova série né não sei se eu vou continuar né dependendo aí da galera se curtir eu dei continuidade certo é o mano mano do canal para da games pdp não tá fazendo é uma partida de battle filho o primeiro que eu matar eu tenho que pegar o kit dele pra mim certo continuar continuar a gameplay certo então tipo aqui ó mateu cuzão aqui ó eu tenho que pegar o kit dele certo e daqui eu continuar a game play certo então vamos que vamos no bagulho tinha escutado uns passos ali mas não é nada então aqui roubamos o kit certo o terceiro já não deu mas de um a dois aí já matou certo então estão entendendo como é que a pegada mano zigueira e das pelotas opa do meu revai vão aqui ó lindo vai bola nossa essa arma é um lixo velho um lixo um lixo um lixo um lixo um lixo mas tá suave aí certo no revai não foi dos melhores não foi sim tô usando mas a arma que é ruim certo e vamos que vamos no o bagulho de falar do chapéu puxando para cima dos caras galante vamos que vamos e ai carai granade não foi O Zon vindo aqui, ó. Opa! O kit não é meu. A Army é a mesma, mas o kit não era o meu. A gente vamos pra famas. Porra, moleque! Aqui, ó. Pitar um granite. Eu vou pitar granite ali, ó. Já consegui pegar a costinha aqui. Avistei, um soldado hostil! Só spoto. Ai, ai! Não deu muito certo. Fui tentar destruir o bagulho ali, não deu certo. Bacon. Mas vamos que vamos, galerinha. Deixa seu like e vai fortalecer o canal, certo? E nós estamos... Vamos que vamos galudão aí. Tem 3k no bagulho, certo, Mike? Agradecendo muito aí vocês aí, mano. Que curtiu meu canal. Que curtiu meus encontros lá, tá ligado? A rapaziada aí do BRFX. É nóis que tá no bagulho. Ai! Ai! Ai, viado! Caralho, deixou o maluco com 11 de life. Não! Você é noob, cara. Que loucura! Caralho! Nossa, velho. Olha isso! Aqui está o vídeo. Tô aqui um... Um espeto Troquei de kit aqui, galante Certo, parça Nobicó Cadê os caras, não vai dar respawn aqui nessa porra? Não sei Tá um airbunter aqui Cadê o cuzão? Não, batiado lá Certo, parça Não abatiu isso Pega o kit médico Cura para o país daqui Fixa o cara O kit médico aqui O cara entrando galante Vou trocar o kit aqui algumas vezes Opa É nóis, 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 acho que vamos terminar aqui a partidinha maroto aqui, vamos vencer uma partida, ou não Nossa tio, esse maluco já me matou nas três vezes, como vocês podem ver Mal que vai galante pro senhor de todo mundo, tá ligado, com essa JT-S2 aí, galante, tão que liderou Vamos que vamos no bagulho, vamos que vamos Vou ficar aqui ó, pra dar aqueles pulinhos maroto, sem querer, querendo, acho que vou aparecer no finalzinho, pulante, é nóis, valeu, fui Esquece do like, rapaziada, é nóis